Olá, meus queridos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Visita Record. Gente, como é bom um sábado à tarde. Ter você na minha companhia é melhor ainda. Você sabe que nós vamos fazer uma homenagem hoje à consciência negra. E nós visitamos um lugar sensacional. Bati um papo com a Mazé, que coordena o Mumunes, que é o Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba, que, olha, foi um papo bem gostoso, uma homenagem muito justa a esses negros fantásticos do nosso Brasil. E também descobrimos em São Roque que tem um museu de cera que faz justa homenagem aos grandes nomes da história do nosso Brasil. Muito bacana. Começa tudo a partir de agora e você já sabe, sempre com muito amor e carinho para vocês. A consciência negra é uma reflexão da origem dos negros no mundo. A consciência negra é você ter consciência sobre a sua própria história. Exatamente uma reflexão daquilo que nós podemos não só expor a nossa cultura, como também o que podemos fazer para a nossa sociedade. É, na verdade, uma referência muito mais profunda e complexa, que se refere, portanto, às culturas negras brasileiras, ou afro-brasileiras. Nós temos a nossa data máxima do 20 de novembro, né, que é o dia em que se comemora a morte dos zumbis dos Palmares. Um herói nacional não reconhecido, devidamente reconhecido. Meus queridos, vamos falar de uma data muito importante para o Brasil. No dia 20 de novembro, comemora-se o dia da consciência negra. A importância desse povo maravilhoso, que teve relevância na história do Brasil. Influenciou a arte, a cultura, a história, a gastronomia, a dança e tantos outros assuntos que ajudaram a desenvolver o nosso país. E nós vamos conversar com uma figura brilhante, professora, uma mulher respeitada, à frente dos seus tempos e que sabe para que veio na sociedade sorocabana. Ela, inclusive, é responsável pelo Momunes, que é o movimento das mulheres negras da cidade de Sorocaba. Ah, mulher, prazer falar com você, danada! Prazer é meu. Eu estou assustado de ver você, Mazé. É verdade! Mazé, do céu, você fica mais velha, vai ficar mais bonita, mulher. Não é que quando você me via, eu estava muito social, né? Gente, está demais. Secretária. Hoje eu estou à vontade, tranquila, por isso. Olha, mas eu prefiro você assim, viu? Despojada, colorida. E é isso aí. Eu acho que a mulher negra tem que ser alegre, bonita, feliz e colorida, né? É, porque o que importa não é nem a aparência, né? É a nossa alma. É o estado de espírito da gente. Eu acho uma semana que a gente tem que estar bonita mesmo, mostrar que a mulher negra existe. Não é? É, você é maravilhosa, você é bonita mesmo. E não é só beleza de carcaça, não. É a beleza de alma dessa mulher, uma mulher empenhada nas causas sociais. Por que surgiu o Momunes e há quanto tempo? Olha, eu fundei o Momunes em 97. Naquela época, nós tínhamos um grupo de professoras negras e que sentimos muita falta da discussão da negritude e das características da África na nossa escola. E você não vê um professor que falasse sobre a África, até porque falta de conhecimento e porque as crianças ficavam assim inibidas no dia 13 de maio, porque traziam aqueles negros acorrentados, chorando. E a gente queria mostrar outra face disso. E a cultura, né? Que a riqueza... E a cultura do negro, o que o negro contribuiu para o progresso do Brasil e até para a montagem, né? A montagem, montou com a própria mão, o tijolo, o chão. Você sente isso em Salvador muito perto, né? Então, nós fizemos esse grupo e fomos para as escolas. De que maneira? Não fomos dar aula, fomos cantar. E a gente pensou em colocar uma roupa afro diferente para chamar a atenção da criança. E nós começamos a sentir que a criança negra dentro da escola, quando ela via a gente falando da raça dela, falando dela, falando do cabelo dela, ela ficava empoderada, entendeu? Orgulhosa, né? De saber da... Então, quando a gente cantava, a gente via, assim, o olho das crianças negras. E elas são elas, é parecida comigo. Foi assim que começou. Inclusive, aqui, só para cortar um pouquinho a Mazé, nós vamos ver aqui o pessoal do coral, né? Do Mumunes, do movimento, que é super bacana. E, Mazé, me diga uma coisa. Desde que surgiu o projeto, foram quantos realizados? Não sei se você tem ideia. E quantas pessoas já assistidas por esse movimento? Olha, nós fundamos isso em 97, nesse espaço que nós estamos aqui, neste lugar. Porque, na época, era um café. Chamava Café com Arte, do meu marido. Então, uma das coisas era a cultura afro aqui. Mas, depois, nós sentimos muito, muita necessidade de fazer um trabalho social. Em prol de mulheres. Tanto é que, hoje, é movimento de mulheres negras em prol de Sorocaba. Entendeu? E começamos a fazer um trabalho de acolhimento de mulheres. Aliás, ela mencionou, o marido dela, que é um artista de muita qualidade. Nós estamos vendo obras dele aqui. Inclusive, esse quadro de fundo que vocês estão vendo é ele mesmo pintado, né? E muito bem feito. O Lima é um artista plástico maravilhoso. E também faz aí uma reverência ao povo negro. E, diante disso, a importância do Mumunes, então, na valorização da cultura afro aqui para Sorocaba. Olha, nós, desse grupo, saiu a Rosângela, falecida, que montou o quilombinho, que fez um trabalho também grande. E nós tivemos essa casa de acolhimento que, hoje, o trabalho social da entidade é muito grande. Nós temos, assim, sob nossa direção, duas creches. Uma no Mineirão e uma no Laranjeira. E todos esses trabalhos educacionais, eles têm um recorte afro. Nós falamos da diversidade não só do negro, mas nós falamos da diversidade do gay. Nós falamos da diversidade da mulher. Então, a gente trabalha com esse recorte. Então, nós temos duas creches. Temos, hoje, uma casa de acolhimento que se chama Casa Lar São José, que acolhe crianças que vêm do judiciário. Que ou podem ser adotadas ou não. Elas entram até de zero ano até 17. Então, é um trabalho que, o mais recente, que é uma experiência nova para nós. E queria dizer que esse trabalho é para a mulher, é para a criança, é para todos. Na casa de acolhimento, nós não temos nenhuma negra. São todas brancas. Agora, Dimo, você está falando da cultura, de mostrar para o público, na sociedade em geral. Eu queria saber das resistências em relação à cultura afro. E quando eu digo resistências em mostrar a cultura, eu falo também ainda do racismo. Que ainda permanece na sociedade. Existe isso impregnado na sociedade. Hoje, de maneira menos relevante do que antes? Muito pior. Muito pior. Mas é com toda a informação. Eu lembro que quando eu era criança, eu sentia o racismo que hoje os nossos jovens e crianças estão sentindo. Porque nós fomos tomando os espaços. A gente não aparecia. A gente não estava incomodando ninguém. Hoje, não. Hoje, a gente é formado. A gente chega num lugar. Às vezes... Você lembra quando eu fui secretária? Ali, se for para contar para você, as questões que eu sofri de racismo ali, dá um livro. Dentro da prefeitura? Da prefeitura, do próprio povo, que quando chega não dá aquele... Se tivesse eu e uma loira aqui, fala que a secretária ali ia na loira. Muitas vezes aconteceu, entendeu? Aí tinha que voltar para falar comigo. E crianças sofrem muito isso. Hoje mesmo, eu soube de um caso que a criança, numa escola particular, perguntou para o amiguinho assim... Escuta, e teve aniversário ontem. Por que você não foi? Aí o outro que estava perto falou... Ele não foi porque a mãe do aniversariante não gosta dessa cor. Sete anos. Que absurdo. Assurdo. Entendeu? Então, eu quero dizer para você que... Assim que a gente foi ocupando nossos espaços, tanto na política como na... Cargos de empresas privadas, aí esse racismo cresceu. Tanto é que você sabe da lei de cotas e dá a impressão que nós estamos tirando vaga do outro. Não é. Nós temos que passar no vestibular. Aí sim, nós vamos ter direito à cota. E a pessoa acha que não, nós não fazemos vestibular, ninguém nada. Chega lá, põe o negro lá dentro. Não é assim. Se você perguntar onde fizer uma enquete, é muita gente contra a cota. E é uma situação que você está... Praticamente, você está devolvendo à comunidade negra todo aquele tempo que ele construiu e não ganhou. É uma forma de reconhecer os erros do passado. Resgatar. Resgatar. E aí, de alguma maneira, você dá uma cota, entrega uma cota ao povo negro, para justamente ter a possibilidade de ingressar na faculdade, na universidade, e com o tempo se equilibrar as raças negras e brancas dentro da sociedade brasileira. Hoje, essa corrida, ela é muito desigual. É uma corrida da tartareuga com o coelho. Se nós sairmos atrás, para a gente alcançar, a gente tem que ter alguma situação, ação afirmativa do governo, para que eu chegue junto com o branco lá na frente. Se eu venho de uma escola pública, se eu venho de uma situação que eu tenho que trabalhar quando sou adolescente ou criança, eu não posso concorrer com uma pessoa que a vida inteira esteve na escola particular, não trabalhou, certo? Nós vamos concorrer para a mesma coisa? E a desigualdade, onde está? É uma questão de senso de justiça, é verdade. Mas é, queria ficar duas horas falando contigo aqui, né? Mas eu tenho que falar com as meninas do Coral, que estão lindas. Nossa, uma mais linda que a outra. Olha a imagem dessas meninas. Nossa, é selecionado uma por uma para pôr tanta beleza num lugar só? Não, é que nós somos bonitas mesmo. Quando a gente põe esse turbante, a gente se empodera. Tá, tá certo. Quais são os eventos que vocês realizam por ano, assim? Quantos e quais? Tem alguma coisa para o final do ano agora? Eu acho que mês de novembro é a maior concorrência do Coral, porque é uma data que fala sobre isso, então convidam. Mas geralmente é chamado para ir se apresentar em faculdades, é chamado para ir se apresentar em algum evento público, não é? Mas nem dá para a gente fazer tudo isso, porque todo mundo que está aí trabalha. Você viu a hora que elas chegaram? Chegaram agora à noite, aqui todo mundo suado do trabalho, foram se colocar o traje do Coral para poder apresentar para a gente aqui. Entendeu? Então tem essa dificuldade. Qual que é a sua função no Coral? Você canta o quê? Eu criei o Coral, cantei muitos anos, assim, de fazer dois eventos no mesmo dia, porque era novidade na época, né? Então fiz muito isso. Hoje já não canto porque nem tenho voz para isso. Mas é, você vai cantar no final para mim, sozinha aqui. Vai, preparando a música. Agora vamos chamar a Lourdes, que é uma outra negra maravilhosa, que vai falar um pouquinho sobre o projeto do Coral do Momunes. Participar deste projeto, junto com o Coral de Mulheres Negras, o movimento social de Sorocaba é importantíssimo para todas nós. Representamos uma cultura, uma arte, uma ancestralidade, porque antes de nós chegarmos, tínhamos outras pessoas e essas mulheres lutaram para que nós chegássemos até aqui. Além desse trabalho, que é o Coral, cantar, também dignifica as nossas pessoas, nos traz alegria para a alma e para o corpo. Além de também levarmos a alegria para as nossas casas, para os nossos amigos e trazermos outras pessoas até nós. Isso faz com que as nossas conquistas fiquem mais suaves, mais tênuas. E também podemos dizer que todas as mulheres são bem-vindas no nosso coral. Que coisa linda o projeto. Lindo mesmo. Trabalho social muito bonito. Parabéns, hein? Muito bonito. E André, você fica com todo o caráter, né? Dá uma emoção de ver a... O traje oficial delas é muito bonito. E cantam bem. Cantam. Eu acho que também o objetivo maior é de se reunir, discutir as nossas causas, certo? Tomar aquela cervejinha. Também fica uma coisa meio festiva. E sempre roda um sambinha clássico. Claro, sempre tem alguém... Só para as pessoas entenderem, para a gente finalizar, a importância do negro na influência musical brasileira. Só para eles entenderem que não é só o samba, né? Olha, eu acho que o negro, além de ele curtir todo tipo de ritmo, a posição dele é de música alegre. Ele faz parte de tudo. Do samba. Você viu muitos negros curtindo. Meu neto é negro e curtir rock. Nós estamos vendo hoje muito funk. O negro está em qualquer ritmo que você possa imaginar. Agora, quando o danado põe a mão no samba, meu amigo, sai de baixo que o negócio pega, viu? Que é bom demais, né? Não, principalmente escola de samba, né? Escola de samba não tem para ninguém. A gente tocou 28 de setembro, 10 anos. E não adianta. O samba da avenida é outra coisa. Para finalizarmos aqui essa pequena, mas de coração, homenagem ao dia da consciência negra, né? E que não é só a consciência para vocês entenderem da importância, da relevância. Porém, a consciência são todos os dias. Esses racismos que ainda continuam é um absurdo. Não temos que viver. Nós estamos aqui, ó. Isso aqui é só carcaça, gente. Nós somos só carcaça. Isso não é nada. O que importa é o coração, a alma. Não é isso que Jesus ensinou para a gente? Discriminação é caretice. Uma coisa fora de moda há muitos e muitos anos. Exatamente. Para a pessoa que quer participar do Momones, quais são os critérios? Olha, não tem critérios. Nós temos voluntários, nós temos profissionais. Inclusive, por exemplo, esses cursos para jovens, adolescentes, nós temos muitos professores voluntários que preparam para vestibular. Então, nós temos um trabalho grande. Não é só cantar, não. A gente trabalha bastante também. Então, para finalizar, a sua inspiração de uma cantora negra maravilhosa que você gosta de cantar. Um pedacinho para a gente finalizar a matéria. Fica bonito, Mazé. Vamos lá. Um, dois, três. Um abraço negro, um abraço negro, um sorriso negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Salve, 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 Mazé. Ai, que alegria. É o nosso Visita Record com uma justa homenagem à consciência negra, a esses negros maravilhosos do Brasil. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Ai, que salve, cara, da família, meu senhor. Ai, que salve, cara, da família, meu senhor. Agora eu tenho uma novidade para contar para vocês no coração do centro de Itu. Você que está pensando em dar um autoestima, um upgrade na sua beleza, no seu sorriso, eu quero falar de Hortozara. A Hortozara acaba de chegar em Itu. Atenção, você, cidadão ituano e todas as pessoas da região. Todo mundo sabe que o sorriso é de suma importância para o seu sucesso no trabalho, na vida amorosa, para você ter uma vida fantástica. O sorriso é o cartão postal. A Hortozara montou aqui em Itu esta clínica excepcional, com, olha, equipamentos de última geração e, o mais importante, né, sua equipe de colaboradores profissionais de altíssimo nível, recepção fantástica, um atendimento especial. A Hortozara, como eu disse, fica no centro de Itu, fácil acesso para você da região. Pode vir para cá. Vai ser atendida com tanto amor e carinho, para deixar você com sorriso bonito. Hortozara, a sua clínica completa aqui, na cidade de Itu.